Nesta manhã eu gostava de compartilhar com os irmãos a passagem de Atos 12 e nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler bastante, vou ler o capítulo 12, vou ler o versículo 1, nós vamos até o 17, mas nós vamos fazer isto por partes. Quero passar três pensamentos-chave sobre esta palavra. Portanto, uma meditação do versículo 1 a 17, mas vamos ver em três fases. Então eu vou ler, os irmãos estejam com atenção. Então começa por dizer, Atos 12, 1. Por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, com um parecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas, diante da porta, guardavam a prisão. Vamos ficar aqui para já. Então, o que é que a palavra de Deus está a dizer aqui? É o episódio em que Pedro foi preso, numa altura em que o rei Herodes andava a perseguir a igreja. Nós vimos no início que, inclusive, ele já tinha mandado matar Tiago à espada, mas ele apercebeu-se de uma coisa. Se eu fizer disto num evento público, vou prender outro discípulo de Jesus, e vou criar um evento público, porque isto vai agradar ao povo. Ele já está condenado à morte para todos os efeitos, mas em vez de ser eu a decidir se é a espada, se não é a espada, se é a galhetina, se é outra coisa qualquer, eu vou deixar o povo decidir como é que ele vai ser executado. Mas a primeira coisa que me chama aqui a atenção é que na véspera de Pedro ser levado a julgamento, era a sua última noite de vida, supostamente, ele estava a dormir. Pedro estava a passar a pior noite da vida dele, e ele estava a dormir. E eu estou com dificuldade a pensar só como é que se consegue, inclusive, dormir entre dois guardas. Já tentaram fazer isso. Espero que não. Espero que não tenha sido preciso, estava, não? Mas é incrível pensar como é que Pedro consegue dormir tendo em conta a situação adversa que ele estava a viver. E quando eu estava a ler isto, Deus trouxe algo ao meu coração. E isto, eu espero que seja um bocadinho de relação para os irmãos. Eu estava a ler isto, e o Espírito entendeu comigo e disse, eu sou Pedro? Eu sou Pedro? Mas quando eu senti isto, eu sou Pedro, eu esqueci-me daquilo que eu estava a ler, e comecei a pensar, Pedro, bem, Pedro, foi aquele que andava aflitinho lá, quando o barco andava aos tombos, ele e os discípulos, como é que foi? Ah, socorra-nos que vamos morrer. E depois eu pensei, bem, realmente, já me aconteceu. Também sou Pedro, às vezes, neste tipo de situações. Nestas situações eu sou Pedro, e agora eu podia enumerar mais, deixe-me cá ver mais. Será que é mesmo o fantasma que vem ali? Não, Jesus. Ele, opa, como eu estou na dúvida, manda-me ter contigo. Só para mostrar toda a dúvida que existia no coração dele, e depois começa a andar, obviamente, se te põe e Jesus teve de o salvar. Mas teve uma grande resposta de Jesus. Só mostrou o nível de fé com que ele estava. Ele estava com medo. Às vezes, eu sou Pedro. Ou seja, às vezes, também, vem dúvida à minha vida. Às vezes, acontecem situações na nossa vida que faz lembrar a parte em que Pedro foi ajudar Jesus. Quem é que está aqui, que também já foi Pedro, a tentar ajudar Deus? Parece que Deus não está a fazer as coisas direito. Então, cá estou eu. Eu sou Pedro. E vêm as guardas para prender Jesus. O quê? Jesus não está a fugir. Jesus não está a fazer nada. O que é que se fazer? Lá foi a orelhinha do soldado, que Jesus, muito gentilmente, teve de colocar no lugar. E, se calhar, a mais difícil para nós admitirmos é quando Pedro negou Jesus. e nem se pode dizer que aquilo saiu só da boca para fora, não é? Ele negou Jesus. Uma, duas, três. E nem sequer foi em situações diferentes. Foram bem seguidinhas, mesmo antes do Galo cantar. Sabe, um bocadinho, vocês estavam tímidos em relação a dizer eu sou Pedro, se calhar agora ainda estão mais, não é? Mas isto foi Deus falar comigo. E depois realmente eu olhei para aqui, voltei às escrituras que eu estava a ler e Pedro estava a passar a pior noite da sua vida e ele dormia. Eu gostava de me identificar com este tipo de Pedro e poder dizer Uau, eu olho para esta situação e eu sou Pedro. É aqui que eu quero estar. O Pedro, que mesmo perante a maior adversidade consegue estar em paz. Consegue entrar no descanso do nosso Deus. E isto fez-me vir aqui alguns pensamentos que o pastor Paulo falou na semana passada por causa do alfa e do ômega. Deus é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Isto trouxe um pensamento que diz que o princípio é porque ele foi quem nos criou e por isso ele nos conhece ainda antes de nós nos conhecermos a nós próprios. Vou dizer outra vez. O princípio porque ele nos criou e ele nos conhece mesmo antes de nós nos conhecermos a nós próprios. se nós queremos conhecermos cada vez melhor precisamos estar muito pertinho de Deus para aprender com ele quem nós somos. mas diz que é o fim o fim porquê? Porque ele quando nos cria ele tem um fim para nós ou seja, ele tem um propósito logo na criação ele já nos cria com propósito e aqui temos Pedro e para tentar encurtar aqui esta introdução teve um seu início, vamos dizer assim, quanto discípulo de Jesus houve uma fase, vamos dizer assim, houve um meio onde nós já vimos que Pedro nem sempre correspondeu bem nem se poteu os pés pelas mãos fez coisas que não foram as coisas mais corretas mas mesmo assim Jesus continuou a acreditar nele porque Jesus não olha para nós com base como nós começamos mas ele olha para nós com base na capacidade para aquilo que ele nos destinou então se nós hoje sentimos que às vezes falhamos que às vezes nem sempre entendemos o coração de Deus que às vezes metemos os pés pelas mãos nós devemos crer e estar convictos que ele continua a olhar para nós e ele vê-nos com os olhos do nosso fim é interessante pensar que ele se apresenta a nós como o princípio, o fim, o alfa e o ômega e não nos conta o meio porque o meio é o nosso processo de aprendizagem de irmos do princípio até o nosso fim se ele tivesse revelado isso atrevo-me a dizer se ele tivesse revelado o meio nós nem sequer precisávamos de fé não precisávamos mas ele apresenta-se como o princípio e o fim mas ele não é só o princípio e o fim ele conhece todas as coisas em Eclesiastes 7 e 8 os irmãos não precisam abrir mantenham lá Atos 12 diz que melhora o fim das coisas e o princípio delas mas também diz algo muito importante melhora ser longânimo ser paciente tem que ser orgulhoso orgulhoso no coração algo muito interessante que Jesus fala porque estamos a falar do nosso futuro estamos a falar do nosso fim estamos a falar do nosso propósito reparem nisto Pedro nem sempre chamou Pedro no princípio ele era Simão aquele que duvidava aquele que vergava perante as adversidades perante o vento mas Jesus chamou a ser Pedro para que oferecer uma rocha estar firme na palavra estar firme e crer em Jesus isso é isso que Deus está a falar connosco hoje eles chamam-nos para ser Pedro e não Simão eu vou avançar então nós estávamos no versículo 6 versículo 6 e estava Pedro estava a dormir é uma coisa interessante é pensar ele estava a dormir e depois eu comecei a reparar noutros pormenores aqui se calhar são os mais evidentes mas eu vi isto de uma forma um pouco mais drástica mas eu vou ler primeiro versículo 7 e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro no lado o despertou dizendo levanta depressa e caíram das mãos as cadeias e disse-lhe o anjo cinste e ata as tuas sandálias e ele o fez assim disse-lhe mais lança às costas a tua capa e segue-me e saindo o seguia e não sabia qual era a realidade que estava sendo feita pelo anjo mas cuidava que via uma visão e quando passaram a primeira e a segunda guarda chegaram à porta ferro que dá para a cidade a qual lhe se abriu por si mesmo e tendo saído percorrer uma rua e logo o anjo se apartou dele só aqui no versículo 11 é que Pedro tornando assim diz agora sei agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava vou ficar aqui o segundo pensamento sobre esta passagem eu não consigo deixar de pensar que estava montado um sistema de segurança equivalente às prisões com os maiores sistemas de segurança da atualidade como se Pedro estivesse preso agora em Guantaman só faltava ter os infravermelhos câmaras e tudo lá e eu penso assim porque a carga de água Herodes teve uma atitude para se certificar que o homem realmente não fugia se ele estivesse simplesmente preso dentro da cela acham que ele conseguia escapar vou ser honestos é porque se faz a maioria das experiências será que alguém consegue escapar dentro de uma cela bem fechada eu fico mas porquê escutem isto a palavra de Deus diz que estavam quatro vezes quatro guardas vamos relembrar ele estava dentro de uma cela ele estava alegemado vamos usar a linguagem de hoje ele estava alegemado mas não era só uma algema era duas ele tinha dois guardas que o guardavam dentro da cela dele a cela está fechada e estavam outros dois cá fora isto é a primeira sentinela de guardas nós não sabemos muito por nós sobre a primeira e a segunda mas nós estamos a entender o contexto aqui diz que quando ele passou com o atras do anjo havia um primeiro controle que eram quatro guardas um segundo controle mais quatro e que no portão que dava para a cidade o tal portão de ferro estavam mais quatro guardas e eu perguntei-me porquê será que Pedro era algum agente especial do FBI ou do CIA ou dessas coisas então o homem não era uma pessoa simples o que é que um pescador ou um pregador vamos dizer assim precisava de um sistema de segurança tão grande porque é que parece às vezes que o inimigo quando olha para nós filhos de Deus parece que tem de pôr tanta adversidade tanta adversidade tanta adversidade e às vezes parece que aqueles que não são filhos de Deus não encontram tanta oposição tanta oposição pensaram nisso ou até comigo a pensar nisto aquilo que eu quero dizer é que o inimigo conhece tão bem o poder do nosso Deus que ele sabe que não há sistema que nos possa amarrar prender segurar porque o nosso Deus tem poder para lidar com a mais pequena adversidade e para lidar com a maior adversidade que possa acontecer não há diferença o poder do nosso Deus é que ele tem todo o poder não faz diferença se Deus queria tirar Pedro da prisão podia estar só uma pessoa a tomar conta dele podia estar todo o exército romano a tomar conta dele Deus ia tirá-lo da prisão então se nós estamos a viver situações de adversidade quero que saiba isso não importa o tamanho da adversidade quando Deus quer eu vou dizer e ele quer e ele quer não importa o tamanho da adversidade até o próprio inimigo sabe que ele não tem poder então ele utiliza o que? mostra-se uma coisa muito grande eu lembrei-me de Golias a conta disto vão ver Golias eu hoje começo a pensar que o Golias nem sequer era um guerreiro a sério ele era um ator alguém o viu lutar antes? estão a ver ele sabe que não pode vencer ele sabe que não tem poder suficiente ele sabe que já foi derrotado então monta assim umas cenas com luzes e spots e assim uma coisa assim para intimidar aliás o inimigo tem tanto medo daquilo que Deus é capaz que a única coisa o único refúgio que ele tem é tentar passar do medo que ele tem às pessoas e aqui está um Golias treinou muito bem ele fartou-se treinar colocava bem a voz ele teve aulas de estar em palco chegou ali e dizia ah e tal eu vou fazer eu vou acontecer eu sou muito grande mas na realidade ele não tinha poder ou não havia poder nele para combater aquele que estava debaixo do poder de Deus amém e o que eu queria dizer hoje ele não tem domínio nós temos dado a aprender sobre isso ele sabe disso o nosso inimigo que lança as adversidades a nossa vida ele sabe que não tem poder a pergunta é nós sabemos nós aplicamos porque se nós já sabemos espero que não seja só apenas conhecimento intelectual que haja essa convicção nas nossas vidas então ele não tem qualquer poder eu vou só ler muito rapidamente algumas passagens para trazer apoio a isto onde é que está aqui o apontamento ele sabe que é um inimigo derrotado você sabe que ele é um inimigo derrotado eu falei de mentira pois nós sabemos ele não nos deu um espírito de temor então o espírito de temor não vem dele o que é que vem dele isto até parece simples agora não é o que é que ele deu um espírito de poder de amor e uma mente sã nós precisamos de facto ter uma mente sã porque até o próprio nosso próprio adversário sabe que já foi derrotado não nós precisamos colocar as coisas no seu devido contexto Jesus disse que ele já venceu no mundo tereis aflições mas tendo o que oh meu Deus o que é que vou fazer estamos a ver um Pedro que estava a viver o dia mais adverso na sua vida e ele estava a dormir às vezes a mais pequena coisa connosco quem é que já perdeu o sono por causa de alguma coisa que não vai bem eu espero que não tenha sido uma situação identificada do Pedro então nós precisamos colocar as coisas no seu devido contexto eu vou avançar que eu vou mas vou conseguir vou conseguir vamos saltar aqui para o versículo 12 vocês vão se rir comigo eu espero que se riam comigo o que aconteceu a seguir é tão interessante versículo 12 depois de Pedro cair em si porque ele próprio quando seguiu as instruções do anjo ele nem sequer estava ainda a perceber muito bem do que é que estava a acontecer e isto é um segredo ele só se percebeu depois ele seguiu toda a instrução sem estar a questionar o Pedro que quando disse Jesus se és mesmo tu e não és um fantasma anda-me a ter contigo diz que ele foi e começou a sentir o ventinho começou a olhar para as ondas ele ficou ah pois é este vento está muito forte estas ondas estão a molhar estão a mudar o meu penteado e o que é que aconteceu este mesmo Pedro eu agora vou dizer que eu sou Pedro agora quero ser este Pedro está ali quer dizer não queria estar na situação dele queria estar com a postura dele não entender ali está ele e ele nem sequer estava muito bem a perceber o que é que estava a acontecer ele nem sequer percebeu que aquilo estava a acontecer era real mas ele seguiu a instrução do anjo vamos dizer ele seguiu a instrução de Deus ele é o princípio ele é o fim ali no processo qual é o importante é nós seguirmos a instrução de Deus deixarmos questionar as coisas às vezes nós queremos receber um milagre mas às vezes para nós alcançarmos o milagre nós temos estar dispostos a fazer algo deixe-me colocar as coisas neste sentido se nós queremos algo sobrenatural que passos de sobrenatural estamos nós a dar se nós queremos escolher algo sobrenatural o que é que nós estamos a semear sobrenatural por tudo aquilo que a gente semeia a gente colhe e é muito simples para nós entrarmos no sobrenatural tudo o que temos a fazer é dar passos no natural passos na direção de Deus amém então mas vamos voltar aqui no versículo 12 diz e considerando ele nisso não sei a gente ainda estava a pensar no que tinha acontecido ele foi a casa de Maria mãe de João que tinha por sobrenome Marcos onde muitos estavam reunidos e oravam lembram-se antes Pedro estava preso lá no versículo foi logo no versículo 5 não é mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus uau a igreja estava continuou a orar então Pedro foi lá ter com eles e diz que ele bate à porta do pátio e uma menina chamada Rote saiu a escutar e conhecendo a voz de Pedro de alegria não abriu a porta mas correu para dentro anunciou que Pedro estava à porta agora cá está a igreja gloriosa do Senhor e disse-lhes graças a Deus que ouviu a nossa oração a oração do justo podre não tem seus efeitos oh igreja gloriosa que está aqui reunida e quando dois ou três estão reunidos em seu nome pedimos tudo o que a gente quiser e lá está Pedro fora oh glória a Deus não foi? isto não parece nada assim isto não faz pensar um bocadinho olharam para a moça linguagem então ela passou-se ela já está acordada há muitas horas e ela agora está a insistir 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 então deve ser o anjo dele o anjo isto é a igreja que estava a orar para Pedro se der liberto não Pedro não pode ser não é Pedro certeza nós estamos aqui a orar mas nós não estávamos mesmo a acreditar naquilo que estávamos a orar estávamos só a ser zelosos estávamos só a cumprir a nossa rotina vamos à igreja nós oramos nós lemos a bíblia nós fazemos essas coisas todas desaparece o milagre ah não não é possível e depois damos desculpas se calhar não é mesmo Pedro é o anjo é o anjo de Pedro eu vou fazer uma pergunta aos irmãos sempre que apareceu um anjo na bíblia era um anjo de alguém que coisa estranha até o pensamento foi estranho tamanha incredulidade daqueles que estavam a orar fervorosamente por Pedro eu começo-me a questionar o que é que eles estavam a orar oh que Deus cuida o seu coração que ele tem uma morte tranquila há uma coisa destas que nos falam nos dias de hoje oramos jejuamos buscamos lemos a palavra a questão estamos nós a crer em tudo isso fazemos mas estou para o tendado exemplos e eu gosto disto não tem a ver com quantidade daquilo que a gente lê a gente pode ler um versículo agora deixa-me exagerar um bocadinho se não ler mais nada mas nessa semana o versículo que leu o pratique porque mais vale a pena ler um versículo na semana inteira e praticar esse versículo viver isso experimentar isso do que estar a ler os capítulos de hoje e depois passou tudo claro e aqui está a igreja gloriosa bom o que é que eu posso dizer mais acerca desta deste episódio e a questão aqui tem a ver de facto com querermos nós acreditamos mesmo naquilo que Deus diz acreditamos mesmo na sua palavra vou usar esta expressão mas penso que é um bocadinho mais forte confiamos nós mesmo em Deus e agora deixem-me desafiar-vos um bocadinho amamos mesmo a Deus se calhar vou ler aqui uma passagem eu lembrei-me da passagem de João 21 quando Jesus está a falar com Pedro e diz olha Pedro tu amas-me apacienta as minhas ovelhas e diz no versículo 17 que Jesus voltou a perguntar por uma terceira vez e que Pedro respondeu porque já era a terceira vez no versículo 17 Jesus está a dizer Simão filho de Jonas amas-me e diz que Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez amas-me e aí ele respondeu Senhor tu sabes tudo e Jesus voltou a dizer então apacienta as minhas ovelhas então Pedro não respondeu mais Simão amte ele disse tu sabes todas as coisas mas isto no contexto que eu estava a usar se nós realmente onde é que está confiamos mesmo em Deus eu não sei quanto a vocês mas quando eu começo a pensar em confiança e em amor eles andam de mãos dadas se nós pensamos na nossa vida vamos pensar o seguinte então pensar a esposa a namorada a família os amigos que nós amamos qual é uma das primeiras coisas que começa a colocar em causa o amor ou a força desse amor é quando é uma quebra de confiança posso ter um grande amelhaço eu amo aquele amigalhaço somos muito amigos mas se um dia ele faz uma coisa vamos dizer assim grave quebra o relacionamento o que é isso quebra o relacionamento quebrou a confiança a confiança nós olhamos e dizemos ele já me fez aquilo eu já não consigo confiar da mesma forma nós continuamos a amar mas a confiança vai fazer esfriar a falta de confiança neste caso vai fazer esfriar o amor que temos é por isso que nós não que eu ia dizer se é uma situação que até dá para restabelecer ser restaurada então o que é que acontece porque ainda há amor nós vamos construir até que voltamos a restaurar a confiança alô então eu que acredito que Jesus estava aqui a desafiar Pedro a dizer tu confias em mim tu confias em mim neste tu amas-me quer dizer tu confias em mim se Deus estivesse hoje aqui ou Jesus estivesse hoje aqui ao pé de nós está a dizer olha tu confias mesmo em mim tu acreditas tu vais quebrar essa confiança que eu tenho em ti tu amas-me e porque tu me amas não vais quebrar essa confiança esse acreditar que aquilo que eu digo é verdade os pensamentos que eu tenho a teu respeito são o que tu conheces é nisto tu vais acreditar ou vais olhar para o lado vais acreditar noutro tipo de voz noutro tipo de situação se não aquilo que eu digo a teu respeito quão importante é nós confiarmos nela algo que eu gostava de terminar mas não vou terminar ainda mas eu pensei estava a meditar e houve algo que também vem ao meu coração por causa do pai do filho espírito santo e igreja que fala da visão da nossa igreja eu comecei a meditar nisto e nós sabemos que há três que dão testemunho no céu o pai o filho o espírito santo estes três são um e eles dão testemunho no céu a pergunta é quem é que dá testemunho na terra e aqui está aquele que é o alfa e o ômega mesmo que a gente no processo passe por altos e baixos ele continua a olhar para nós com os olhos para aquilo que nos destinou com os olhos do potencial que ele sabe que há em nós e aqui está ele a dizer olha nós os três já damos testemunho no céu eu conto contigo para dares testemunho na terra para terminar se a igreja é o corpo de Cristo está separada de Cristo é uma com Cristo não olhem assim para mim por favor vocês já deviam saber isto agora é salteado não é? vocês têm tido bons professores eles são três são um e dão testemunho no céu se a igreja está a dar testemunho na terra e se é o corpo de Cristo pensamos que a cabeça não anda para ali e o corpo para acolá se nós somos um com Cristo então para que o reino de Deus seja implementado na terra nós somos um com Deus e o meu desafio de facto nesta manhã é nós colocarmos os nossos olhos naquilo que Deus vê a nosso respeito Deus tem tanto mais para nós nós estamos revestidos com o poder de Deus são chamados a dominar na terra nós precisamos de quando nós dizemos que amamos a Deus mostrá-lo mostrando que confiamos naquilo que Ele diz a nosso respeito amém amém Mh a Mh Obrigado.